Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Olha só gente, lá em cima é minha casa. Olha só como é ladeirado aqui. E o videozinho de hoje, vou estar mostrando o que a gente vai colher hoje aqui. Vamos para a colheita pessoal. É isso aí pessoal, hoje aqui a gente começando pela cebolinha. Aqui gente, a cebolinha assim ó, tirada pela raiz aí gente, tira todinha aí que é para poder vender na feira. Se for cortada assim, cortada ela assim gente, o povo não compra de jeito nenhum. A gente já morou no Espírito Santo, no Ceará e cortava ela para vender no comércio aí. Mas aqui no sul da Bahia tem que estar assim ó, com a raiz. O pessoal não compra ela sem a raiz de jeito nenhum. Então quem fica no prejuízo somos nós né, os agricultores. Mas é assim mesmo. Aqui a gente colheu um pouco de giló gente. Aqui o pimenta doce, conhecida como pimenta de cheiro. A gente colheu aqui para estar levando para a feira. A cebolinha, salsa. Mais giló aqui. Isso aqui para a gente levar para a feira viu. E o couve, popular couve manteiga aí. Está levando para a feira de Gandu Bahia. Pessoal esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostou do vídeo aí. A gente mostrando aí o que a gente colheu. Está levando para a feira amanhã. Foi pouca coisa. Mas graças a Deus já ajuda. Não colhei esse coentro hoje gente. Porque achei muito pequeno ainda aqui. Na região o povo gosta do coentro mais maduro. Vou deixar para a próxima semana. E é isso aí. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se você quer participar do grupo do canal. Pode estar chamando aqui embaixo. Nesse zap. E dizendo. Ele quer participar do grupo. Que eu estou lá adicionando você. Fique todos com Deus. Tchau, tchau.